Olá, sou Lisiane Tenório de Santos, professora de Educação Física da escola Cláudio Daniel Gama Morim, em Cororipe, Alagoas. E atualmente estou nessa escola, lecionando as minhas aulas de Educação Física para os quartos e quintos anos. A pandemia veio com tanta intensidade mudando o mundo que fomos obrigados a nos adaptar da mesma forma. Tivemos que aprender com o novo. E nós, professores, tivemos que aprender novas metodologias e nos unir cada vez mais com as tecnologias. Os desafios são grandes. No começo era tudo novidade para ambos os lados, para o professor e para o aluno. Mas o feedback era grande questão. Como viria o retorno dessas atividades? Mas logo veio os resultados, fantásticos e admiráveis. E me impulsionou cada vez mais procurar dispositivos que pudesse estreitar essa comunicação. Sei que não vou conseguir alcançar todos os alunos, mas aqueles que eu alcançar, quero que chegue algo com muita dedicação e carinho. A lição que eu levo até agora da pandemia é que não devemos ter medo da mudança. Ela nos leva a vários caminhos. Basta a gente escolher o que promove o melhor para nós. Mudar é necessário. Mostra o quanto a gente pode evoluir. O que é possível é uma oportunidadeドalho, é uma oportunidade de ter risco. Obrigado.